Música Você não sabe o que me aconteceu Sua amizade cara o carnaval Mas todo mundo me ensinando Falando que sou o cara de pau Cara de pau, cara de pau Vem me ver a fantasia pra ficar o carnaval Cara de pau, cara de pau Vem me ver a fantasia pra ficar o carnaval Música Vou descer dentro dos safados E me serve pra você Pra vender um prédio branco Eu também vou entender Cara de pau, cara de pau Vem me ver a fantasia pra ficar o carnaval Cara de pau, cara de pau Vem me ver a fantasia pra ficar o carnaval Você não sabe o que me aconteceu Você não sabe o que me aconteceu Pra mim de cara o carnaval Todo mundo me ensinando Falando que sou o cara de pau Cara de pau, cara de pau Vem me ver a fantasia pra ficar o carnaval Cara de pau, cara de pau Vem me ver a fantasia pra ficar o carnaval Cara de pau, cara de pau Vem me ver a fantasia pra ficar o carnaval Cara de pau, cara de pau Vem me ver a fantasia pra ficar o carnaval E não esqueça, os melhores compositores do Brasil estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo